O que aconteceu com o babado? Fala pra mim, o que que tá acontecendo? Eu vou ter um babado gelo. Oi? O babado gelo. Olha pra mim. Por quê? Porque o quê? Porque todo dia eu trabalho. Porque todo dia eu trabalho? Uhum. Ué? Eu trabalho, nadou. É, amor. É porque o papai tem que trabalhar. Né, pai? É. Né, pai? Você entende que o papai precisa trabalhar? Uhum. Papai, eu tenho que trabalhar. Nadou, eu tenho que trabalhar. É, você fica bravo que o papai trabalha? Você queria que o papai ficasse mais tempo com você? Pra brincar? Sério? Por que o papai eu tenho que trabalhar? A gente tem que trabalhar, cara. A gente tem que trabalhar pra passear, a gente tem que trabalhar pra comprar roupa, a gente tem que trabalhar pra pagar as contas, eu tenho que trabalhar... Pra comprar o picolé. Pra comprar o picolé. Pra comprar o picolé. Exatamente. Pra tudo. Pra tudo. Aí como é que você ganha dinheiro sem trabalhar? Não tem jeito. Eu tenho, eu tenho dinheiro né... olha, viu? Não vou fazer dinheiro não né? Ahn... Eu tenho, eu tenho dinheiro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho dinheiro. Isso aí. Você ganhou dinheiro? Uhum. Você quer ganhar dinheiro? Não, não. Eu quero ganhar dinheiro. E se eu te der um dinheiro agora? Você vai querer? Não. Não? Tá bom. Eu quero ganhar meu bolso. Eu quero ganhar o bolso, né, pai? Entendi. Então o papai vai trabalhar mais, tá? Papai. Tchau. Não. Você não tem que trabalhar, não? Não. Ah, você quer ficar com o papai? É? Aham. Então vem. Eu vou ficar. O papai vai parar de trabalhar, tá? Tá. Valeu. Não.